A terceira fase desse seminário, acho que a discussão da manhã foi muito interessante, muito rica, acho que a tarde vai ser o mesmo nível, especialmente pelas presenças aqui na mesa, certamente o nível será bastante elevado. Bom, eu vou, sem muitas delongas aqui, passar a palavra ao professor Carlos Ari Sandfeld, e já dizer aqui de público a ele que sempre que eu olhava o nome dele desbravando, porque, no fundo, foi um desbravamento jurídico dessa relação entre o público e o privado, sempre olhava assim, puxa, mas ainda bem que teve gente que pensou alguma coisa, senão a situação seria pior. Então, já passo a palavra a ele. Bom, muito obrigado. Prazer em estar com todos aqui. Hoje à tarde, eu sei que, começar do fato que eu estou de gravata, o que nos faz, acho que só nós dois aqui, exceções nesse ambiente, no meu caso, porque, no final das contas, acaba não tendo outro traje, o professor de direito só sabe usar gravata, não sabe se vestir de outro jeito. E, além disso, o fato de ser professor de direito administrativo, nesses debates sobre gestão pública, me coloca sempre em uma situação difícil, eu venho sempre um pouco nervoso, porque é difícil encontrar consenso entre as pessoas, sobretudo em ambientes acadêmicos, mas, no geral, os profissionais de direito administrativo são muito mal vistos, isso costuma ser uma anonimidade. Eu me lembro, por exemplo, de uma experiência que eu tive na Embrapa, fiz um projeto de pesquisa, uma ocasião, que me fez entrevistar uma quantidade enorme de pessoas lá na administração da Embrapa, em Brasília, os ex-presidentes, os presidentes, os diretores, os gerentes, etc. E, como é comum, num ambiente cheio de doutores, todo mundo se desentendia sobre tudo, ninguém tinha opinião comum sobre nada, salvo quanto a uma tal lei 8666, que todo mundo odiava, a lei de licitações brasileiras, a não ser uma pessoa que eu entrevistei, que era o chefe do jurídico. Esse achava essa lei ótima, importante, não tinha problema nenhum. Então, tem uma heterogeneidade de visões a respeito das questões jurídicas, mais ou menos óbvias, entre aqueles que trabalham profissionalmente com o direito administrativo e aqueles que sofrem o direito administrativo. Então, essa é um pouco a razão da minha situação um pouco embaraçosa nessas mesas de debate. Mas a nossa proposta aqui é tentar fazer algum tipo de localização do modelo brasileiro, do modelo de administração pública brasileira, dentro de alternativas institucionais, mais ou menos padronizadas, que nós possamos tomar como comparação. Não é uma coisa simples de fazer, e em curto prazo mais ainda. De qualquer modo, eu tento fazer isso olhando para três critérios. Estou sempre olhando, tendo como foco a questão jurídica, os problemas jurídicos. O primeiro critério é quanto à organização administrativa, à existência ou não de ideias jurídicas fortes a respeito de organização da administração pública. Na França, que é o berço daquilo que nós poderíamos chamar, talvez, de um modelo latino, na França, acabou se consolidando uma ideia de que existe o que os livros costumam chamar, francês e os brasileiros também, de regime jurídico-administrativo da organização da administração pública. Isto é, uma ideia de que deve haver certos vetores, certas pautas, que vão ser obrigatórias para todas as estruturas organizacionais da administração. E isso faz com que os tipos de organizações sejam limitados por essas pautas. Então, a ideia de regime jurídico da organização administrativa vem daí. Significativamente, os franceses estudam a tipologia das organizações administrativas, da administração pública, dentro de certos modelos que nós absorvemos. Por exemplo, falam do établissement public, que é lá uma figura que, para nós, corresponde, grosso modo, à autarquia, que foi usada largamente na organização das nossas universidades. Então, essa ideia de um tipo de organização jurídica que não é empresa, não é a pessoa de direito privado que é utilizada para a organização de uma fundação de uma fundação do setor privado, algo que tem sua peculiaridade, vem da visão segundo a qual o direito da administração pública tem que ser um direito especial. Então, essa ideia de regime jurídico-administrativo, regime jurídico especial para a administração pública, acaba tendo um impacto muito importante na limitação que daí decorre para a organização administrativa. Então, não só nos nomes dos tipos de organização, autarquia, por exemplo, no nosso caso brasileiro, mas também nas regras de funcionamento quanto aos vários assuntos, pessoal, contratos, despesa pública, e por aí vai. Se nós formos olhar para países que têm uma tradição diferente, quer dizer, não são países de tradição de direito administrativo, como nós dizemos, porque a França é um país de tradição de direito administrativo. Se nós formos olhar os Estados Unidos, a Inglaterra, que normalmente se diz que não são países da mesma tradição, nós podemos dizer que eles não partem do mesmo pressuposto que os franceses, que os latinos em geral, não partem do pressuposto de que tem de haver para a administração pública um direito especial. Eles não têm uma ideia de princípio quanto a isso. Isso faz alguma diferença. Isso não quer dizer que a estrutura da administração pública nesses países não tenha suas peculiaridades e não comporte organizações completamente peculiares. Ninguém dirá que o exército norte-americano é uma organização comparável a, sei lá, a Ford. É claro que não é. E existem normas jurídicas que organizaram o exército norte-americano para ser compatível com a sua missão e o fato de que faz parte do Estado essa coisa toda. Então, claro que a legislação vai, aos poucos, nesses países, criando soluções para a organização, para a estruturação da administração pública, que são peculiares, da mesma maneira que são peculiares as nossas autarquias, os nossos ministérios, as nossas empresas estatais, seja o que for. Então, a diferença não está exatamente aí, na existência de modelos jurídicos especiais para a administração pública. Isso é comum à França e aos Estados Unidos. O que há de diferente é que os franceses partem de um princípio da diferença, um princípio da especialidade do direito à administração pública. E não é assim na Inglaterra, não é assim nos Estados Unidos. Então, essa é uma diferença. Do ponto de vista da organização, a diferença é de princípio. Isso vai ter impactos práticos no minuto que nós falamos nisso. A segunda coisa é sobre a regulação. O direito administrativo, o direito à administração pública, organiza a atividade regulatória da administração pública, que é cada vez mais frequente. regulação de serviços públicos, regulação de produtos, de medicamentos, de produtos perigosos, regulação ambiental, essa coisa toda. No final do século XIX, os ingleses olhavam para a França e diziam nós não queremos esse negócio aí, não. Eles são muito interventores, eles não respeitam a liberdade, nós temos medo desse negócio. Por isso até que os ingleses, os grandes constitucionalistas ingleses, diziam com um certo nojo em relação aos franceses que direito à administrativa era um negócio que eles não sabiam o que era e também não viram saber, que era uma coisa de franceses. Isso virou uma espécie de piada na comunidade jurídica, mas representava uma visão negativa, não exatamente quanto à organização administrativa, mas quanto ao grau de intervenção do Estado na vida privada que os franceses estavam dispostos a admitir, os ingleses não, os americanos não, e até hoje é uma diferença que persiste. É claro que a regulação administrativa é muito intensa nos Estados Unidos, por exemplo, intensíssima. A criação das agências reguladoras, as regulações especiais, isso tudo, acabaram dando um grande poder para a administração pública regular, interferir na vida privada, expedir licenças, eventualmente até regular preços, controlar a entrada no mercado e por aí vai. Então, a diferença não está em que na Itália, na França, na Alemanha, existe regulação e se entende que pode existir regulação administrativa, e nos Estados Unidos ou na Inglaterra, não. A diferença não é exatamente essa. É possivelmente uma diferença quanto à simpatia, quanto à ênfase, ou, talvez, numa comparação quanto ao que eu mencionei sobre a organização, quanto à existência de um princípio. Eu diria que os franceses aceitam melhor a ideia de que, em princípio, a administração pública deve ter um poder de intervir, porque, sem a administração pública interferindo, controlando, há um risco de caos. De maneira que o princípio não é bem o da liberdade privada. Existe uma tendência a interpretar os poderes da administração pública de modo que eles se ampliem. Então, eles se presumem. Uma espécie de presunção de poderes para a administração pública. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, a presunção tende a ser a oposta. É uma presunção de liberdade, uma visão algo restritiva sobre a legislação que atribui poderes de intervenção, de regulação administrativa. Do ponto de vista do controle judicial, que é o terceiro critério que eu tomo aqui para fazer essa comparação, eu diria o seguinte. Isso é mais ou menos clássico. Muitas pessoas que estudaram conhecem isso. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, se entendeu que deveria se manter o monopólio da justiça em relação às questões que nós chamaríamos de contenciosas, o julgamento das ações, os conflitos, os processos. E, na medida em que se foi admitindo que o Estado, a administração pública fosse controlada judicialmente, isso significou que a justiça foi, paulatinamente, ampliando o seu poder de controle sobre os atos da administração pública. Não só da administração pública, inclusive, sobre as leis, sobre a constitucionalidade das leis. Mas isso foi ocorrendo com uma espécie de expansão das competências do poder judiciário. Por que expansão? Porque, de início, nós pegamos lá o início do século XIX, por exemplo, em que já existia, inclusive, constitucionalismo, esse tipo de controle era muito excepcional, muito reduzido. Até porque também o próprio direito público, quer dizer, a submissão do Estado da administração pública ao direito era relativamente restrita, relativamente restrita. Mas, na medida em que ela vai aumentando, o judiciário, naturalmente, se afirma como controlador. Então, esse princípio da unidade de jurisdição, como dizemos, é um princípio importante, considerado, de fato, como isso, como um princípio na Inglaterra, nos Estados Unidos, que eu estou tomando como comparação. A França é a origem de um modelo diferente, de um modelo oposto, que é o dito modelo de jurisdição administrativa, e que nasceu na Revolução Francesa, porque se entendeu que não se devia submeter à administração pública nova, nascente, que vinha para reformar, que era revolucionária, ao poder judicial que era formado lá pela nobreza. A justiça, até pelos trajes, que hoje conserva, inclusive, era anacrônica, e era necessário impedir que a justiça barrasse as reformas. Então, para isso, se criou a justiça administrativa, uma isenção do controle da administração em relação ao controle judicial. Isso não é absoluto. Hoje em dia, às vezes, existem muitas matérias, mesmo na França, que envolvem a administração pública, estão submetidas ao poder judiciário, propriamente dito, mas pode-se dizer que, em geral, as questões administrativas são julgadas numa justiça especial. Que efeito tem isso? Isso faz com que, na justiça administrativa, exista mais solidariedade, e alguns dirão, cumplicidade para com a administração pública, do que existe na justiça comum, nos Estados Unidos, em relação à administração pública. É natural. Tem um certo sentido corporativo. Os juízes da justiça administrativa francesa são os juízes que incorporaram os valores do direito administrativo, do droit administrativo francês. Já nos Estados Unidos, por exemplo, não existe esse sentimento de um direito especial, de um administrative law, como algo que marque a própria corporação. Não existe nada disso, até porque os juízes saem da questão penal, vão para questões de responsabilidade civil comuns, entre pessoas comuns, e julgam também ações sobre a validade de atos de regulação. Então, existe, no caso da França, uma tendência à justiça administrativa interagir melhor com a administração pública, talvez colabore mais com a administração pública, e, de outro lado, de incorporar esses valores, de aceitar a interferência em princípio, a regulação administrativa em princípio, e de ver o direito sobre a organização administrativa como especial. Bom, tudo bem, essa é uma tentativa de, em cinco minutos, traçar o quadro de uma coisa muito complexa. Mas, posto esse modelo, e nós? Como é que nós... Ah, bom, eu acho que vale a pena, antes de falar de nós, falar de uma peculiaridade em relação ao controle judicial, que é uma peculiaridade muito latino-americana, com exclusão do Brasil, que é a existência de algo que se costuma chamar de contencioso administrativo. Vários países da América Latina têm isso, o Peru tem, a Argentina tem. O que significa isso? Embora a justiça seja a una, existe uma especialização dentro da justiça para julgar questões administrativas. Então, é uma carreira de juiz único, os juízes transitam entre as várias especialidades, mas existe justiça especializada. E mais do que existir... Não é justiça especializada, a justiça é única, mas existem o que nós chamamos de varas, ou tribunais especializados para questões administrativas, para julgar questões da administração pública. Mas, mais do que isso, mais importante, existe um direito processual específico para julgar as ações que envolvem a administração pública, coisa que, no Brasil, nós não temos. Então, no caso brasileiro, estou agora chegando ao caso brasileiro, falando do controle judicial. Como é que nós nos organizamos nessa matéria? Desde o início da República, com a Constituição Republicana, que seguiu o modelo americano, nós afastamos o modelo de justiça administrativa francesa, e nunca mais voltamos a essa ideia. Então, temos um modelo de jurisdição una. O poder judiciário cuida de todas as matérias. Então, o juiz começa a carreira no interior, julgando questões de família, questões de contrato, e também questões envolvendo lá as ações da prefeitura sobre o tratamento do SUS, sobre questões tributárias. É tudo mesmo juízo. É uma justiça una, unidade de jurisdição. Então, nesse sentido, o nosso sistema é semelhante ao americano. No outro sentido, é semelhante ao americano e semelhante, em alguma medida, ao argentino, ao peruano e tal. Mas, na outra medida, nós estamos bastante... Temos uma diferença importante em relação aqui aos nossos vizinhos latino-americanos. Nós não temos essa ideia de contencioso administrativo, quer dizer, nós não fazemos especializações dentro da justiça muito intensa, com o quanto existem aqui ou ali algumas varas na justiça comum aqui especializadas, mas as normas processuais, o tal Código de Processo Civil, que acabou de mudar no Brasil, são iguais para julgar as ações envolvendo o poder público, e não, não existe um regime especial. No caso dos nossos vizinhos latino-americanos, a existência de um Código de Processo contencioso administrativo fez com que o controle judicial sobre a administração pública fosse mais limitado do que o brasileiro, porque as regras sobre o processo acabaram sendo feitas para impedir excesso de interferência do juiz sobre a administração pública. Isso, com o tempo, vem se enfraquecendo essas limitações, por conta da democratização geral da América Latina, mas ainda, eu diria, que gera uma diferença de tom entre a postura do juiz brasileiro e de um juiz peruano, por exemplo. E aceita-se, por exemplo, no Peru, uma coisa que no Brasil provavelmente seria vista como um escândalo. No Peru, todas as questões envolvendo contratos administrativos, contratos de administração pública, são sujeitos à arbitragem, inclusive sigilosa. E no Brasil, não. As questões são todas julgadas pelo Poder Judiciário. O que tem impacto, claro, quanto à eficiência da resposta no caso dos conflitos, mas também tem impacto quanto ao controle. Ninguém sabe propriamente qual é a orientação dos tribunais arbitrais que decidem em sigilo, caso a caso, sobre as contratações da administração pública. Bom, então, o caso brasileiro tem esse aspecto interessante, que é de uma justiça única que tem uma tendência de interferir bastante. Sempre teve, mesmo no início da República, a nossa justiça foi relativamente interventiva em relação à administração pública. Então, questões importantes, todo mundo fala da história da revolta da vacina, por exemplo, a presença do Poder Judiciário nesse debate foi muito intensa. Segunda característica importante do Brasil, nós nos inspiramos muito na França, a ideia de direito administrativo foi incorporada aqui e com dois efeitos. Primeiro, nós aceitamos regulação, interferência em princípio, quer dizer, a liberdade aqui não é tão importante quanto é para um inglês, para um juiz inglês. E nós aceitamos a ideia de especialidade do direito à administração, a ideia de regime jurídico administrativo. Então, nós tendemos a ver os modelos de organização da administração pública como modelos especiais, quer dizer, a ver com muita desconfiança a utilização pela administração pública de soluções que nós poderíamos chamar aqui de soluções privadas. Há uma certa má vontade no Brasil para isso. Terceiro ponto importante do modelo brasileiro, a nossa complexidade federativa, que provavelmente não tem muito equivalente nesses países que eu mencionei aqui. O Brasil adotou o sistema de autonomia da administração municipal, estadual e federal, com competências legislativas, municipais, estaduais e federativas para organizar sua administração pública. Isto gerou uma grande complexidade das normas e modelos jurídicos relativos à organização administrativa, à contratação administrativa, ao pessoal administrativo. É algo extremamente complexo, com o risco de pulverização e descontrole, e a resposta para evitar a pulverização e o descontrole foi propiciada pelos hiatos antidemocráticos que nós tivemos na nossa história, que geraram sempre novas constituições. Seja quando se iniciava um período autoritário, seja quando terminava um período autoritário. Então, o direito brasileiro foi sendo muito reformado com uma sucessão de constituições que é rara, não é muito comum acontecer. E, em todas essas constituições, nós pegarmos a sequência, nós fomos incorporando mais normas na Constituição. Então, o Brasil teve uma Constituição muito inflada, avant la lettre, quer dizer, muito antes de surgir esse movimento de constitucionalização, que é mundial, que acabou gerando a incorporação de muita norma sobre os mais diferentes assuntos nas constituições, mas nós começamos isso antes, e nós acabamos desenvolvendo uma tendência de colocar na Constituição uma espécie de código de organização administrativa. Isto foi se aguçando com o tempo. Em 1988, foi uma espécie de explosão disso. Seria injusto dizer que foi na Constituinte, foi na Constituinte, mas não parou aí, quer dizer, apesar de todas as críticas à inflação de normas na Constituição, nós continuamos colocando normas na Constituição com uma energia incrível, o que é curioso, porque, apesar de todas as nossas divisões, para fazer emenda constitucional, nós estamos mais de acordo do que seria de se esperar. Resultado. Partindo da ideia de que a administração pública devia estar sujeita a modelos organizacionais mais ou menos fixos, porque as normas sobre a administração pública tinham que ser especiais, e partindo da ideia de que a administração pública tem que ter poderes de interferir, porque, senão, a sociedade não consegue se organizar com liberdade, isso resultou em uma Constituição que dá muitos poderes para a administração pública e ingesta muito a administração pública no tocante aos modelos organizacionais. Isso se reflete na Constituição, perdão, na legislação. Inevitavelmente, na legislação. E isso, claro, se reflete no momento em que nós nos democratizamos, a partir do começo da década de 1980 e tal, há diferentes marcos, um aumento da judicialização, que, no tocante ao direito administrativo, é uma judicialização que gera problemas de funcionamento para a administração pública sem igual. Sem igual, porque a complexidade do nosso direito é muito grande, federativo, em três níveis, muita norma na Constituição e muitos órgãos de controle. Bom, respostas que se procurou dar... Três minutos aqui para acabar. Respostas que se procurou dar para resolver esse problema no curso do tempo. A partir da década de 1940. Ok, o direito administrativo é o que é, mas a administração pública pode funcionar como empresa. Empresas estatais. Essa foi a resposta. Década de 1940. Década de 1950, usou muitíssimo isso. Década de 1970, muitíssimo. Aos poucos, a legislação veio transformando a empresa estatal em uma espécie de autarquia. E essa é uma crítica generalizada ao nosso direito. Nós matamos essa solução. Na década de 90, constatado que esse modelo de empresa estatal não dava mais flexibilidade nenhuma, nós tentamos ir por outra via, contratualização. A administração pública vai passar a contratar coisas com o terceiro setor, com a empresa do setor privado, empresa do setor privado, concessões, terceiro setor, parcerias, essa coisa toda. E com entidades que, com todo respeito, eu chamaria de administração paralela. E as fundações de apoio das universidades, sejamos bem sinceros, são mais ou menos isso. Uma tentativa de criar uma administração paralela, muito sob controle da universidade e tal e coisa, e mesmo várias organizações sociais, que foram criadas ad hoc, para servir a certos projetos muito específicos da administração pública. Mas, então, a ideia é que se contratualizasse com ela. Então, tem se apostado muito, a partir da década de 90, nessa ideia de contratualização. Nos anos 2000, houve uma certa inflexão, isso não foi abandonado, mas houve uma certa inflexão, que fez com que se voltasse a acreditar nas empresas estatais, na importância das empresas estatais. Então, se tentou retomar a flexibilidade das empresas estatais numa matéria ou noutra, por exemplo, a Petrobras, que é, certamente, a nossa empresa estatal mais importante. E os últimos governos apostaram muito numa coisa que eu chamo de empresa semi-estatal. Participação estatal no capital de empresa privada, com influência no controle, mas, como são empresas privadas, não são empresas estatais, elas não estão sujeitas às formas organizacionais da administração pública. Mas, como a administração pública está no controle, embora não seja o maior controlador, ela tem condições de influir. Essa é uma grande aposta que foi feita no governo Dilma, por exemplo. Bem, outra coisa que se fez nos últimos anos foi a tentativa de mudanças pontuais nessa legislação que se foi desenvolvendo e que foi fechando muito as possibilidades de gestão pública. Por exemplo, a tal lei 8666, a lei de licitação. Então, muda aqui, flexibiliza em favor deste caso ou daquele caso. Essas foram as tentativas de responder a esse, digamos, a este modelo que eu mencionei aí. O que é que não deu certo? Surgiu como coisa alternativa e não deu certo, e depois nós podemos falar disso. Tentativa de fazer uma reforma geral. Eu, por exemplo, participei de uma comissão, a convite do governo federal, para o governo Lula, segundo o governo Lula, para pensar uma reforma geral, como se pensou no início da década de 60, que levou uma lei geral, já aí no regime militar, que foi o tal decreto-lei 200, de organização administrativa, mas o governo claramente não caminhou por aí, apesar de ter recebido propostas e tal. Por que? É uma boa pergunta. Eu tenho meus palpites, mas eu vou guardar para a gente conversar sobre isso mais adiante, porque eu acho que eu já falei o suficiente por hora. Obrigado. 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 Obrigado.